Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. Opa, aqui a luz está melhor, né? É verdade. Rapaziada, postei no meu Instagram o meu antes e depois. Como que eu era um ano atrás, como que eu estou hoje? Eu perguntei se alguém queria o vídeo para eu comentar sobre esse processo de emagrecimento. Eu posso fazer alterações nos seus contatos. Que isso? Então muita gente pediu para eu trazer esse vídeo sim. Eu perguntei quem queria, a galera falou que quer. Então eu estou trazendo esse vídeo para falar para vocês um pouco sobre essa minha mudança e como que foi esse processo de emagrecimento. Então o vídeo de hoje vai ter tanto o meu comentário sobre emagrecimento, como falando como que eu fiz para emagrecer, quanto um treino... Ô Chloe, aí você está me tirando, vem aqui. E quanto que eu perdi? Quanto que eu emagreci? Eu emagreci, eu pesava 141 quilos em julho do ano passado. E hoje peso 85, 85 quilos. Adriano, coloca aí o antes e depois o meu na tela, vai. Então é isso, rapaziada. Vamos lá, vamos mandar um treinão. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abertura de caixas. Adriano, coloca aí um trechinho de eu abrindo caixas e também de eu divulgar no meu cupom, vai. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo para ganhar 35% de bônus. E além desse bônus, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma K47 Fire Serpent de 5 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você depositar usando o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. E você manda print no formulário que está aí na descrição. Aqui na caixa do Fale. Cinco vezes a do Falenzinho. Como quem não quer nada? Porque hoje a gente está com pressa. Hoje a gente está com pressa no Profit. Bora! Fire Serpent! Uhul! Falenzão nice! Se você é novo aqui no canal e quer mais vídeos desse estilo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Deixa eu falar baixinho. Deixa eu falar baixinho. Durante o treino lá na academia, vai ter uma surpresa para lá. Vou comprar uma surpresa para ela. Vou mostrar no vídeo. E aí, má? Vamos fazer um treinão monstro hoje? Bora! Bora! Não! Seu pré-treino. Seu pré-treino é de bulzada. E galera, lembrando aí que quem ajuda o Saulinho na suplementação é a galera da 3VS. Muito bom os produtos dele. Tanto o pré-treino, que é esse proibido. Esse réu aqui também é pré-treino. Estou tomando vitamina C deles, ômega 3, creatina, mas o whey é uma coisa de outro mundo. Recomendo bastante aí. 3VS. É muito bom mesmo. Agora eu já vou preparar o meu proibido e tomar essas cápsulas antes de treinar. Vamos pegar aqui, encher o scoop, colocar na água. Olha a cor que fica, mano. fica verdala mesmo. E vamos tomar aqui todas as cápsulas e partir o treininho. Dá ali. Hoje quem vai passar o treinão pra nós é o Bernini. O cara manja demais. Inclusive ele tá fazendo um conteúdo de musculação, academia pra gamers e tal, lá no Instagram dele. E aí, Má? Você vai treinar o que hoje? Perna. Sempre. Ela só treina a perna, mano. E eu odeio treinar a perna. Por quê? Porque dói. Dói. Dói muito. Nossa, dói demais. Bom, galera. Tô indo pra academia. Tamo indo aqui no carro. Contar um pouco pra vocês aí da minha história então. Nunca fui magro na minha vida. Essa é a verdade. Sempre fui gordinho. Minha família tem a genética pra ser gordinho. E é isso. Só que aí que tá, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos aqui no YouTube. Digamos assim que eu vacilei. Foi culpa minha eu ter engordado tanto. Porque, mano, um cara com 17, 18, é, 18, 19 anos com 140 quilos é absurdo. Era só besteira na frente do PC trabalhando o dia inteiro. E aí eu fui no médico e a gente viu que eu tava com um problema no fígado, gordura no fígado. Aí ele falou, mano, ou você emagrece ou você vai em uma vala, né? Ou você, já é, você prefere o quê? Viver ou emagrecer? Aí entrei numa dieta ferrada. Por quê? Porque ele me botou medo, né? Ele falou que eu ia morrer, mano. Aí eu entrei numa dieta assim de nossa senhora. Aí eu comecei a fazer academia. Eu fiz personal com o Alaor. Fiz personal com o Mazin. Mazin foi o mais recente, né? Aí o Mazin mudou de cidade. E comecei agora a fazer personal com o Bernini. Então, digamos assim que dieta e academia foi o que fez eu perder a maior parte do meu peso. Outra coisa que ajudou bastante também foi minha família. Minha mãe, meus pais, tipo, quando eu tava nessa fase de dieta, dentro de casa não entrava besteira. Então, tipo, meio que todo mundo fez dieta junto comigo. Isso ajudou bastante porque pra comer besteira eu tinha que sair de casa. E aí eu tive que trabalhar minha mente pra não comer besteira. Então, mano, se você aí tem muito peso, não desiste não, mano. Eu com 140 emagreci pra 85 e ainda vou emagrecer mais. Porque agora a gente tá aí nesse projeto pra fazer essa aulinha até o final do mês e ficar com menos de 80 quilos. Impossível, eu diria. Nada é impossível, né? Nada é impossível. Então, basicamente foi assim, mano. E se vocês quiserem, é que, mano, não dá pra eu passar a minha dieta que eu fiz pra vocês. Porque cada pessoa tem a sua própria dieta. Porque, tipo, às vezes eu preciso de mais nutriente, você precisa de menos nutriente. Você não come tal coisa, eu como tal coisa. Então, tipo, cada pessoa tem a sua dieta. Mas no que eu puder ajudar aí, eu vou ajudar. E o Bernini também tá disposto a ajudar. O meu nutricionista atualmente é o Renan. O Renan. É, agradecer também o Zima, mano. O Zima fez essa ligação da 3VS com o Saulão. E eu entrando pra 3VS, o Zima colocou eu em contato com o Renan também, que virou o meu nutricionista. Tá ajudando demais, demais, demais mesmo. Então é isso. Vamos lá. Tô chegando na academia aqui já. Vamos mandar treinão. A Mar vai mandar o treinão de perna dela. Eu acho que hoje é peito e tríceps. Ontem eu fiz um treino pesado de costas e bíceps. Então hoje esse parque eu não vou aguentar pegar muito peso, não. Mas o que eu mais gosto é puxar ferro, mano. Todos os exercícios que tem, o que eu mais piro é puxar ferro. Então tipo, uma dica, mais uma dica de esporte. Faz o que você gosta. Não adianta você fazer uma coisa que você não gosta, que não vai dar certo. Você vai fazer forçado, não vai dar resultado nenhum. Então procura o esporte que você gosta e vai. Ah, e esse aqui é o brabo que vai treinar. A gente vai treinar hoje peito e tríceps, não é? Peito, ombro e tríceps. Peito, ombro e tríceps? É, hoje a gente vai mostrar pra galera também todo o procedimento de cuidado que tá sendo convido. Então é isso aí, a gente vai gravar uma... Mas eu tenho vergonha, tenho vergonha de mostrar treino. Não, você treina bem, Saulo. Eu treino bem? Não treina bem, ó. Fica de olho e vocês vão ver só. Tá puxando o saco. Não, vocês vão ver só. Então vamos que vamos. E você vai treinar? Perna, né? Mas qual parte da perna? Não, vou treinar glúteo. Glúteo? É isso aí, vamos que vamos. Que que chegou aí pra você? Nossa, obrigado por dar uma. Olha o que que chegou pra ela. Gostou? Ela é toda tímida. Todo mundo olhando pra ela. O B, galera, ele jogou futebol americano comigo quando eu tinha o quê? Uns 15 anos, B? Foi. Foi na época que eu ainda não tava gordo. E aí conta a história do Pokémon GO pra galera. Cara, até tirar a massa pra falar que o Arte tá isolado. É engraçado que o Saulo, ele era muito pesado. Muito pesado? Fofinho. Não, ele chegou a ser mais pesado ainda. Por isso que a transformação dele é impactante. Ele fazia muita atividade física. Isso que era engraçado, porque ele pegava o celularzinho dele e a galera dele, saía pra caçar Pokémon na cidade, no treino. Que gordão. E andava pra caramba. Deu dar risada pra salão. O que você tá fazendo aqui, mano? O que você tá fazendo? No treino, no futebol americano, você não quer se empenhar. Mas pra caçar Pokémon, era top. Aí eu treinei com a Laor, treinei com o Mazinha, agora eu tô treinando com o B. B é fã de alongamento. Fala aí pra galera. Top, é o começo de toda atividade, a gente vai tá mostrando. Mas não só isso, a gente vai ter pressão. A gente vai cuidar mesmo. Fala aqui, ó, os equipamentos do Bianco. E a gente vai mostrar isso pra vocês, uma mensagem. Manda aí uma dica pra quem tá querendo emagrecer. Cara, a primeira coisa é faça o possível. Dê o primeiro passo. Vá pra academia e um dia depois do outro. Nada de dieta no mirabolante, nem treino no mirabolante. Vai primeiro pra academia, vai fazer pequenas coisas. De pequeno em pequeno, recebe grandes resultados. É isso aí, vamos lá. Vamos mandar um treinão, então. A primeira coisa que a gente vai ver é o batimento cardíaco dele em repouso. Vamos saber se tá normal. A gente coleta isso todo dia pra saber qual é a normalidade em repouso do Saulo. Ó, já todas as informações aqui, ó. Ó o pré-treino batendo. 3VS, olha isso aqui. O meu batimento tá muito alto com o pré-treino. Hoje tá acelerado, o pré-treino bateu, ó. Bateu. 95 batimentos a média ali. E a minha respiração tá excelente. A oxigenação tá top. Próximo passo agora, a gente já vê no batimento em repouso, a gente apelha a pressão e vê como é que ela tá antes do treino. Depois a gente repete esse procedimento depois. A gente coleta de novo esse dado e depois a gente estipula uma normalidade pro Saulo. Extremamente importante, não faz a atividade, por isso que a gente sabe esses parâmetros cardíacos, beleza? No 11 por 7. B, uma coisa que muita gente acha que, tipo, não acontece. A galera acha que musculação não perde peso. Justamente contrário, a musculação emagrece também, né? Gasta bastante caloria, movimenta bastante massa magra. Então é um bom treino pra perda de gordura, sim. Agora é hora do treininho. Hoje eu tô dolorido, hein? Que ontem você caprichou no treino. Olha que legal, a gente vai anotando e vai criando o banco de dados do Saulo, ó. Então hoje ele teve aqui 110 por 70 e 95 de batimento antes do treinamento. Isso aqui tudo a gente joga no software depois e tem uma análise completa dos dados dele, beleza? Aí, ó. O B todo preocupado com a higienização, ó. É todo dia a mesma coisa assim, principalmente durante a pandemia, né, B? Perfeito. Só dá ali. Vamos fazer o que agora? Alongamento? A primeira parte agora é fazer o alongamento, distensionar o corpo e preparar pra atividade física. Muito importante, até pro salão, que mexe bastante com o computador, tá sempre gravando, sempre mexendo. Isso gera alguns problemas futuros, eu tenho falado bastante isso lá no meu Instagram, sobre problemas que os gamers sofrem por falta de alongamento. É isso aí. Então a gente vai trabalhar primeiro isso pra poder... E, B, o que você achou da minha bermudinha, do Bob Esponja? A cada dia uma surpresa. Primeiro movimento, aquecendo, peitoral, flexão de braço. Alô, ajeito quadril, encolhe o abdômen, força no corpo inteiro, boa. Desce os dois, vamos. Técnica e vai até o final, não desiste. Salão é bom na pegada da musculação, que ele nunca desiste. Ele vai até o final. Vamos, Salão. Aí, galera, oficialmente, primeiro movimento, supino com halter. Salão tá aquecendo. A gente vai mandar três séries até a falha. Salão é bom disso, como eu falei, vocês vão acompanhar a última série. Menino não desiste, não. Bora, Salão. Olha o peso que o moleque tá levantando. Salão, vai até o final. Braço firme, boa postura, encolhe o abdômen, perna firme. Salão, bora, 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 bora. Até o final, até o final. Porra, porra, Salão. Vamos até o final, porra. Próximo exercício, cross over. Salão, vai até o final. Base firme, encolhe o seu abdômen e vamos. Vamos, Salão. Menos pra trás, mais pra frente. Aperta embaixo. Firme, firme, encolhe o abdômen. Bora, até o final. Até o final. Olha pra frente, vamos, se concentra. Mantenha a sua postura. Próximo movimento, o ombro. Faz a base, Salão, encolhe o abdômen. Já fizemos o peito, vamos pra ombro. Tá saindo esse movimento, hein? Primeira vez que o Salão tá fazendo. Tá puxando firme. Vamos, Salão, firme, firme. Faz a base. 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 Vamos, 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 bora. E aí, Bia, acabou? Não era, finalizado. Até é, Lucas. Vou terminar o vídeo lá em casa, tomando um wheyzinho. Tem que tirar pressão ainda. Ah, é, vamos tirar pressão, vamos tirar pressão. E aí, foi produtivo o seu treino, mano? Foi, finish. Finish. Aí, galera, chegamos em casa. Pós-treino. Wheyzão da 3VS. Ele é isolado, hidrolisado e concentrado. Eu gosto bastante, o sabor é uma parada de ser igual. Coloquei dois scoops aqui, ó. E vamos mandar pra dentro. Ó, se liga. Falando sério, o bagulho é gostoso. Hum. Tem pedaço. Parece que é de biscoito dentro. E o melhor, tipo, é um doce saudável. Não tem como ser melhor. Bom, rapaziada, então, basicamente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso trazer mais no canal. Principalmente que a Má, ó. Ela treina direto. Ela treina há um ano e meio direto? Um ano e meio. Então, ela manja bastante. Se vocês quiserem, dá pra trazer um conteúdo com ela. Se você ainda não segue o canal dela, é Má Anzolini. M-A-H. Espaço Anzolini. Já segue ela aí também. Então, é isso, rapaziada. Pede pra galera dar like. Deixa o like, deixa o comentário. Se inscreve. Se inscreve no sininho. Se inscreve no canal. E tamo junto. É isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.